L.A.J. Diego Fernandes Você me contou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Aê, fazer sexo é igual cozinhar Por isso o DJ Diego Fernandes é o masterchef da putaria Hoje tá parando pra relatar uma história de uma conhecida minha que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha porque é de piranha não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada Música 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 Música